E a Caixa Econômica Federal mexeu mais uma vez nas regras para o financiamento da casa própria. O banco agora só está financiando metade do valor de imóveis usados. A medida tem um grande impacto no setor, já que a Caixa é responsável por 7 de cada 10 financiamentos no setor de habitação. Antes da mudança, o banco estava financiando até 70% do valor dos imóveis usados. Já no caso de imóveis novos, o financiamento chega no máximo a 80%, como mostramos ontem aqui no SBT Interior. Em anos anteriores, a Caixa chegou a financiar até 100% do valor de imóveis novos e 90% das casas e apartamentos usados.